E a introdução desde lá não mudou, hein? Fala aí, gurizada maravilhosa, desse canal maravilhoso, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Isso aqui é um dia, vai pegar, todo mundo vai falar assim, vai falar, cara, gurizada maravilhosa. Mas vocês estão, cara, vocês estão, vocês devem estar sentindo, ô, mas que porra é essa, né? Não era pra ter moralizando, responde hoje. Pois é, era pra ter moralizando, responde, mas não rolou pergunta, então não tô demoralizando, responde. Tem pergunta, mas tem que ter perguntado. Ai, que triste, mano, que triste, velho. Hoje, hoje teria um pouquinho de pergunta, hoje não teria muita pergunta, mas teria bem mais pergunta do que, tipo, Obviamente, se tivesse uma pergunta, já tava no lucro do que teve na época, caralho. Mas, tipo, mano, que triste, velho. Ah, hoje não era dia de moralizando, responde. É, era dia de moralizando, responde, mas não teve nenhuma pergunta. Ai, mano, que triste, velho, pelo amor de Deus. Ah, acho que mandaram só pergunta bosta, entendeu? Ah, acho que é isso que eu tô falando, ó. Então, tipo, não adianta eu querer fazer perguntas, tipo, não adianta eu querer responder algumas perguntas, tipo, sem perguntas, em três, quatro perguntas, ok, entendeu? Mas não dá pra mim, com três, quatro perguntas. Mano, na época também não fazia roteiro, esse vídeo aqui ele não tem roteiro, esse vídeo do react aqui ele não tem roteiro. Mas na época eu não fazia roteiro nenhum, eu sentava na frente da câmera e começava a falar o que vinha na telha, na cabeça aí, foda-se, entendeu? Então, muitas das vezes o vídeo eu gaguejava demais, eu gaguejava demais nos vídeos, cara. Eu não tinha, tipo, uma escapatória, entendeu? Eu não tinha, tipo, ah, tipo, uma referência de outros vídeos que eu tinha feito, alguma coisa assim, pra fazer uma escapatória, alguma coisa pra continuar falando, sei lá, não tinha, não tinha, mano. Era completamente na, na, é, fala, caralho, como é que, a palavra, o negócio lá que eu me esqueci, lá no improviso, mano, completamente no improviso isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano, era muito bom e muito horrível, velho. Vai dar o quê? Três minutos de vídeo, mano, nem isso. Eu não quero pelo menos umas dez perguntas, então faça... Caralho, eu queria dez perguntas? Então, mas que seja com cinco. É, com certeza eu não usava esse áudio na gravação. Só melhorar a minha pergunta aqui, ó. Eu não sei onde é que vai aparecer lá na hora do vídeo, mas faço a pergunta aqui. Só apertar e abrir que vai vir pra próxima aba. Mas olha, só estou adivinhando o futuro, sabe, que loucura é a mágica do YouTube. Meu Deus, eu tenho muita vergonha, velho. E teria vídeo todas as ternas hoje, não é ternas, Paulo? Ah, então eu não sei que dia é hoje, mas não é terça, porque terça está sendo agora e até agora eu não postei vídeo e esse vídeo eu não consegui editaram há tempo pra postar hoje. Então terça-feira hoje não é. Então, hoje, tá, mesmo assim, mesmo assim, nessa semana eu não fiquei vendo vídeo, então esse vai ser o vídeo comum. Tá, tá bosta? Tá bosta, mas é um vídeo. Bom, dá pra ver, dá pra curtir, dá pra compartilhar. Dá pra conversar? E começa aqui também se você tiver alguma pergunta. Nossa, vamos, vamos, vamos compartilhar. Vamos, 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 vamos. Corra, vamos pergunta aqui então, que depois eu respondo no vídeo sumoralizando o responde. É fácil, é simples, é ok, 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 ok. Meu amigo era triste, mano, era triste, era sofrido, olha. E tipo, eu tenho poucas perguntas lá, então... Olha, o que passa foi essa, mano? Faz mais perguntas aí pra eles poderem... O que que passa na cabeça dele? Tã, 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 tã. Nossa, que triste, mano, que triste, o pessoal me ignorava. Nossa, que triste, mano. Caralho, mano, muito triste, mano. Tá de boa. Ai, meu Deus, tá, meu irmão. Esse público aí que fica interagindo não é tão bom, não, né? Nossa, eu tô fazendo uma maior crítica, tá ligado? A minha publicação tá mais ou menos assim na frente da tela, tentando entender o que tá acontecendo. Olha, fazendo a maior crítica do pessoal que via minhas publicações, não interagia e tal, né? Serve também muito pra hoje, o pessoal muito não interage lá, tem um pouquinho mais do que na época, com certeza. Mas o pessoal ainda não interage, acho que o pessoal ficou um pouquinho com preguiça realmente de interagir ali, de perguntar o desinteresse também, né? Porque o que que vai ser de interessante aqui, não tem... Eu entendo, eu entendo, na verdade, eu entendo, na verdade. Pergunta? Mas isso pra mim na época era mó triste, mano, nossa. E tá, tipo, triste agora também, eu falando assim, caralho, 40 pessoas assistiram o meu WhatsApp lá e ninguém comentou, ninguém coisou, nossa, mó triste. Pergunta? Perguntar? Fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta? Meu Deus. Fazer uma pergunta? Meu Deus. Pergunta? Não, não. Mas na real, o que tá realmente acontecendo? Façam perguntas para o canal Moura Liza. Que bosta é essa? Por que que eu vou fazer pergunta pra esse idiota? Eu nem conheço esse cara. Não, não precisa fazer pergunta. Não precisa fazer pergunta de bosta aqui. Eu imagino que seja um pouco assim, não exatamente. Faz pergunta aí, tá falando... Faz pergunta aí, um dia tá querendo fazer uma pergunta numa próxima, tá falando... Faz pergunta aí, cara. Ó, uma outra crítica aqui, mano. Uma outra crítica aqui, ó. Quando eu ficar famoso, o pessoal vai querer fazer pergunta e não vai aparecer aqui no canal, hein? Se liguem, quando eu ficar muito famoso, vocês vão fazer pergunta e não vou responder a pergunta de vocês, porque a minha memória é ótima e eu vou lembrar de quem não perguntou e fez a pergunta de novo e... Obviamente eu vou saber que você não fez a... É, entenderam, né? Youtuber, envia mão. Ah, pessoal, lá no meio do seu cu, rapaz. Eu não vou fazer pergunta nenhuma pra esse cara, mano. Youtuber, envia mão. Vou excluir essa porra. Agora eu me mudei, eu moro em folha anópolis. Vou desfazer amizade com esse cara, porque eu não gostei dele mesmo. Deu. Vou desfazer amizade com o cara, porque eu não gosto dele mesmo. Toma, meu cu. É, curiosidade, mas como vocês que estão assistindo, eu sei que vocês não pensam assim, então vai lá, ó, clica aqui em cima, vai, que vai abrir a outra aba e vocês vão poder fazer as perguntas lá no vídeo. Olha o outro vídeo, é vídeozinho de 10 minutos, tem alguma coisa, vocês vão poder olhar tranquilamente e ainda dar uma risadinha, porque ficou um vídeozinho engraçado, curtinho mas engraçado, ficou curtinho mas engraçado, parece meu chico, mas ficou engraçado. Meu amigo do céu, irmão! Não sei se você curtir, mas é engraçado, mas dá capinho aqui. Tá, curiosidade, então esse é o vídeo de hoje, eu sei que ficou um vídeo uma bosta, ficou curto, mas eu só pra não deixar vocês sem vídeo. Depois do Moralizando Responde eu vou ter mais outras ideias aí, vai rolar outros vídeos, não se preocupem, tá? Vocês viram, vocês viram o que eu falei? Não, isso aqui é o eu daquela época que tem tudo a ver com hoje, mas... Eu falei que o vídeo ficou bem curtinho, igual meu tico. Ai, mano... Por favor, fure meus olhos. Ai, Jesus. E vai ter vídeo mais engraçado e eu vou voltar a fazer algumas adaptações da minha vida. Nossa, a gente atingiu 304 anos depois. Atualmente. 4 anos depois. 204 anos depois. 204 anos depois. 200 anos depois. É impossível? Não é impossível. Então vai lá. Compartilha esse vídeo. Comenta. Lá no Facebook dos amigos. Olha só como é que eu posso colocar uma pergunta pra esse cara aqui. Cara legal. Tá? Compartilha. Me segue nas nossas redes sociais. Qual o aparelho aqui embaixo? E vamos lá, gurizada. Arruma os 200 inscritos. E daqui em tempo, quem sabe 100 mil inscritos. Quem sabe 2 mil inscritos. Quem sabe 2 mil inscritos. Quem sabe um milhão. Um milhão. Olha só, hein? Um milho gigante. Ha, 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 ha. Então tá, gurizada. Esse foi o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de compartilhar, comentar e assistir. Alô, gurizada. A mãozinha, a mãozinha pra encerrar o pai. O pai gostava da mãozinha. Ah, tu não botou mais a mãozinha pra encerrar os vídeos. Deixa eu ver se tudo é vídeo mesmo. É o terceiro. Vamos ver qual é que é. É o mesmo? É o mesmo? Qual que foi o primeiro? Ah, esse aqui foi o primeiro. Ah, esse aqui do Fortnite, né? Tá. O que é isso aqui? Ó, essa aqui é uma fotinho minha, mano. Que isso aqui tá fora de contexto. Porque teve uma época que eu tava deixando o cabelo crescer. Agora até eu tô deixando o cabelo crescer de novo pra me deixar um encaracoladinho. Mas na época eu não sabia muito bem cuidar o meu cabelo. Aqui nessa época aqui eu meio que aprendi. Comprei uma espuminha especial. Botava uma pomazinha, os caralho. E nessa foto que eu tô me achando bem bonito. Tem outras fotos que vocês vão ver que eu tava horrível. Que eu tava gatinho. Que eu tava gatinho. Que eu tava gatinho. Que eu tava bonito, mano. Como não ser um streamer. Ó. Introdução. Calma aí, calma aí. Quando você é um streamer iniciante não sabe o porquê ainda. E não sabe o porquê ainda. Não tem seguidores. Mas aí você vai ver seus replays. Acho que nessa época eu não sabia muito bem usar vírgula. porque tá completamente horrível essa escrita aí. Meu amigo do quadriculado. É isso aí. Isso aí foi engraçadinho. Isso aí foi engraçadinho. Isso aí foi engraçadinho. Desenterrei o meme. É, meu irmão, mano. Queria saber o bitrate dessa porra aqui, velho. Deixa eu ver se dá pra descobrir. O bitrate devia ser muito horrível, mano. Muito horrível. Detalhes. Largura. Taxa de 4 bitrates. 7 mil? Não é 7 mil. Não é 7 mil. Não é 7 mil. Não é 7 mil nem aqui. Não é China, mano. G3 Games RS. Primeiro nome do canal. E primeiro... Não o primeiro, mas acho que foi o segundo, mano. Que eu... O segundo logo do canal que eu mesmo fiz no Photoshop. Só fui botando coisa, textura e ficou desse jeito. G3 Games RS. Foi o primeiro nome do canal. The first. Depois veio só o Killtroll. Não lembro se veio o segundo nome, mas acho que... Não lembro. Mas o primeiro nome... O nome que mais marcou, assim, pra mim, pelo menos, né? Foi o G3 Games RS. G3, não lembro por quê. Acho que é por causa que tinha GX, acho. Ou a gente só botou G3 mesmo. Era um canal que era pra ser meu e do meu primo. E RS era de Rio Grande do Sul. Nossa, né? Tipo... Nossa, ia ser super aceito, né? G3 Games RS. G3 Games RS. Nossa, top pra caralho, né? Nossa senhora. Tanto que foi, né? Esbombou. Aqui, possivelmente, alguma thumb que eu fiz. Aqui é outra thumb. Eu era bem criativo nas thumb. As thumb, pelo menos aqui, acho que eu já tô numa câmera melhor. Mas ainda tá torto pra caralho. Dá pra ver que tá super torto. Falando em torto, né? Temos aqui a prova real da tortice. Aqui eu comendo chocolate. Nesse dia eu lembro que eu tava muito biruta, mano. Muito biruta nesse dia. Ó meu cabelo. Tipo, ainda não tava do jeito que eu gostava. E... Nossa, tava muito estranho, velho. Eu tava muito estranho. Não sei. Tipo, meu formato de rosto na época tava muito diferente. Ela é... Nossa, horrível, horrível. Ah, dá pra... Aqui, esqueci que dá pra passar aqui. Meu Deus. Possivelmente mais uma thumb. Uma thumb. Alguma thumb que eu tava fazendo, velho. Aqui, um print. Qualquer. Eu não sei porque que eu tenho isso, mas na época o pesadão tava bem em cima o meme. Talvez seja por isso. Eu ia botar em algum... Meio... Meio... Uh, aqui, né? Michael B. Jordan, que o pai queria ficar na época... O shape... O shape igual o dele, né? Será que a gente conseguiu? Acho que não. Acho que não. Acho que nesse dia eu descobri que o Instagram tava com mudança de rosto. Ou o Snapchat, sei lá. Daí nesse dia eu lembro que eu... Eu lembro que nesse dia eu me... Ó, aqui não mudou nada. Não entendi. Eu lembro que nesse dia eu me matava de rir, velho. Eu me matava de... Nossa, de chorar de rir assim, ó. Nossa, muito idiota, mano. Meu amigo. Acho que nessa época eu tava fazendo cursinho pra fazer... Pra tentar passar no vestibular. Porque na época eu tava assim... Não, preciso de uma faculdade. Preciso ser alguém na vida. Não que você não precise, tá? Fala na faculdade os caralho, mas não é... Não precisa botar como primeira... Primeiro... Ai, sei lá, mano. Foda-se, na real. Faculdade. Aqui... Aqui a gente entra naquela foto lá que eu tava bonitinho de óculos. Na época que eu não sabia cuidar do meu cabelo, entendeu? Olha só. Parecia um super saiaidinho aqui, mano. Ó a carinha bem lisinha, ó. Tava bem novinho. Não tinha tanta marca de expressão. Ó... Agora eu tenho bastante marquinha. Não sei se é o borrão da câmera também. Ó a boquinha bem rosada. Nossa, cara. Ah, o rosto tava bonito. O cabelo tava horrível, mano. O cabelo tava horrível. Olha aqui o troll de buena. Mano, essa foto ficou boa, velho. Fiquei com a cara bem quadrada. Tipo, os cílios ali, ó. Marcando e tá... Tipo, a resolução da câmera tá bem boa. Eu tô... Eu tô horrível. Mas a resolução da câmera tá boa. Vocês não podem negar. Meu amigo...